E ao Senhor buscar em constante oração A morte já não é o fim pra quem tem Deus na vida Pois quando tudo aqui termina e o crente adormece E dorme o mais profundo sono aguardando o dia Em quem um corpo glorioso há de ressuscitar A morte não atemoriza quem está preparado O medo da eternidade sente o homem só Mas quem lavou suas vestiduras no sangue do Correiro Não teme a morte porque a vida pertence ao Senhor Os que dormirão no Senhor Na glória descansando estão E um dia vivos em viver eu sei Pois todos ressuscitarão Os que dormirão no Senhor Distezas já não sentem mais E os problemas deste mundo aqui Ali não sofrerão jamais Os que dormirão no Senhor Descansam bem seguros Acompanhados de Isaac, Jacó e Abraão E outros que há muitos anos foram para a glória Mas antes do arrebatamento ressuscitarão Naquele momentâneo instante Quando o mundo inteiro Verá o cumprimento pleno do que escrito está Então os que dormirão no Senhor E além da morte para sempre Vivos onde está Os que dormirão no Senhor Na glória descansando estão E um dia vivos em viver eu sei Pois todos ressuscitarão Os que dormirão no Senhor Tristeza já não sentem mais E os problemas deste mundo aqui Ali não sofrerão jamais E os problemas deste mundo aqui Ali não sofrerão jamais Não sofrerão jamais Não sofrerão jamais Não sofrerão jamais E a fugir Como embremia de vergonha e dor Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Sim eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao Calvário humilhante baixou Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus para dar-me o perdão E eu me alegro na cruz Ela vem graça e luz Para minha santificação Sim eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Eu vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no ar Uma parte da glória Uma parte da glória e de ter Se morrer Sim eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Eu vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Obra santa do Espírito Esta causa é do Senhor Como vento impetuoso Como fogo abrasador Estamos sobre terra santa Reverente e muito amor Essa obra é decisiva Vigilante de temor Ninguém detém É obra santa Ninguém detém É obra santa Nem satânia o mundo todo pode apagar esse ardor Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor Já se sente o perfume da unção do Salvador E a noiva taviada de pureza esplendor Aguardando entrar nas bocas pra reinar com seu Senhor Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa Nem satânia o mundo todo pode apagar esse ardor Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor Ninguém detém, é obra santa Ninguém detém, é obra santa Nem satânia o mundo todo pode apagar esse ardor Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor Esta causa é do Senhor Ok, boa noite, boa noite, boa noite A paz do Senhor, a paz do Senhor Eita que o tempo correu, já chegou a hora do nosso culto do tempo de recordar Mais uma vez aqui de Mensejana Para todo o Ceará e o resto do mundo através da internet Muito obrigado pela companhia, pela sintonia Ficaremos com vocês até as 23 horas Em mais um culto do tempo de recordar E vai ser bênção, vai ser maravilhoso De novo, como sempre, muitos louvores lindos Abençoados e maravilhosos Então, vamos começar o nosso culto Orando, agradecendo ao Senhor E aí, quem é que vai orar na abertura? É o Alba Dias A paz do Senhor Alba Dias Hoje, você chegou assim bem relax hoje, bem tranquilo Eu estou meio cansado, é a idade minha Eu acho que hoje 64 anos Mas hoje não tem pia não, né? Não, sei lá o que é que Eu não sei o que é isso O Gil já está online aí, o Gil, viu? O Gil já está? Já, o Gil já está vendo aí Pois é, irmão, eu não sei o que é que vem Mas é Romanos capítulo 6 Aí um bocado de coisa vem por aí Vixe, até é pia, meu irmão Romanos é pia É Paulo falando aos meninos O negócio é sério Vamos lá orar para começar Deus e Pai Nós queremos nesse momento, Senhor Apresentar a Ti Nossos irmãos ali no Rio Grande do Sul Todos os gaúchos, Senhor Sejam eles religiosos Seja qual for a sua crença Não importa Ser com eles, meu Deus Dá o consolo Conforta Toca nas vidas de pessoas que têm condições para poder ajudar Há muitas pessoas nesse mundo que podem Têm condições de ajudar Senhor, toca nos corações dessas pessoas Também queremos apresentar a Ti Cada pedido de oração que vai ser feito nesta noite Apresentar a Ti as causas na justiça Tu pode, Senhor, resolver nesta noite ainda Queremos apresentar a nossa nação Nosso país As nossas crianças A juventude, Senhor As famílias que estão sendo atacadas A misericórdia nos ajuda A seu te peço No nome de Jesus Amém Amém E amém Louvado seja o nome do Senhor Benção de Deus Benção de Deus Hoje o nosso culto Vai ser Um pouco Não é que seja diferenciado Mas eu vou Colocar uma Uma pequena página Dentro do nosso programa Que eu vou tentar inserir algumas reportagens importantes Da semana, do mês Tentando modificar alguma coisa Para melhor Vocês é que vão dizer Se é legal ou se não é Mas nós queremos agradecer a todos os ouvintes E deixa eu dizer logo Quem foram os vencedores de hoje Dos primeiríssimos lugares Hoje, por exemplo Deixa eu ver quantos likes já tem Olha, já estamos chegando a 35 crentes Tem 35 crentes E tem só Já vai para 30 likes Já, né? Ok, ó 35 é já que chega Nos 50, 60 Ontem a gente passou dos 100 de novo Hoje a gente vai chegar lá Ó Vamos ver quem foram os primeiros a chegarem aqui Deixa eu ver aqui Quem chegou primeiro foi Olha aí, rapaz Lailson Tavares Rio Grande do Norte Primeiríssimo lugar A paz do senhor Presbítero Carlos Castro Ok Maria da Conceição Moreira Segundo lugar E o terceiro lugar Anemiesio Medalha de ouro Prata e bronze aí Para os nossos vencedores Obrigado pela companhia Obrigado Que Deus abençoe Depois a gente tem o José Basílio Em seguida o meu mano velho Agil Castro Souza Diretamente do Rio de Janeiro Socorro Nogueira Paz do senhor Irmão Carlos Irmão Abadias A todos os irmãos da igrejinha Ok Ok Agil Não esqueçam de deixar o like E de se inscrever também Já estamos a Já chegamos a 72 mil inscritos Agora vamos para 73 Vamos para 73 É devagarinho Mas a gente chega lá No momento certo a gente chega Valdeci Marinho também Muito obrigado pela companhia Também tem Deixa eu ver aqui Ainda bem que Me fizeram a promessa De um óculos Ele deve estar chegando Daqui a uma semana Teve um irmão aí Que me prometeu Trazer um óculos E vai Esse óculos Vai ser uma benção Aqui Ainda dá para levar Aqui devagarinho Agil Ok Laílson Tavares A paz do senhor Maria da Conceição A paz do senhor Irmão Carlos Irmão Abadias Laílson Paulo Matias Boa noite A paz do senhor Deus seja louvado Sou de Popéia, São Paulo E gostaria de ouvir Luiz de Carvalho A mensagem da cruz Maria da Conceição Moreira A paz do senhor Agil Ok Antônio Souza Albani Ok Respectivas esposas Agil Rizia Ferreira A paz do senhor Quer ouvir Feliciana Amaral Lindo céu Maria da Conceição Moreira A paz do senhor Irmão Irmã Sara Maciel Ok Rizia Agil Rizia de novo Antônio Souza Um abraço Amém Ele já pede o hino Vale a pena Com Cassiane Rizia Ferreira Também Ok A paz do senhor Maria da Conceição Moreira Também Ok Ok Maria da Conceição Já falei Marisa Félix Deus abençoe José Giovanni A paz do senhor Para todos Lenny Abreu Aí no P100 Obrigado Marisa Félix Não há barreiras Com Álvaro Tito E a nossa irmã E o Dilene Melo Se der Toca aí o hino Irmão João Irmão João Irmão João Irmão João Deve ser a história do irmão João Deve ser a história do irmão João Com Toninho De Arapimbu É Laílson Ok O Código não é Arapimbu Não é Arapibu Arapim Pim não Pi É Pi É Arapibu É mais ou menos isso aí Rizia Ferreira Paz do senhor Irmã Lenny Abreu Um abraço Deus abençoe Marisa Ivanilso Lima Costa Chu Vai estar Atrapalhando aqui Para assistir o programa Olha aí rapaz Está chovendo muito em Natal No Rio Grande Sem sorte Lenny Abreu Irmã Rizia Paz do senhor Laílson Ok Rizia Ferreira Paz do senhor Irmã Marisa Félix Marisa Ok também Ok Já mandei alô Para esse aqui E Janete Está em frente A TV Vendo Alba Dias Ok Um abraço Janete Deus abençoe Elisete Bento A Paz do senhor Irmã Maria Da Conceição Ok Já falei desses aqui Também Josia e Silva A Paz do senhor Quer ouvir Pedrinha Branca Com José Florencio E Neuris Nato Irmão Carlos Arapim É É isso aí Mas É Arapim Não tem esse M não Aí Pimbu É isso aí Neuris Nato José Giovanni Glória a Deus Ok Laílson Tavares Estranho de Arapim Pimbu Pimbu É o nome do cantor Tá certo Neuris Nato Não Laílson Tavares Ok 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 Vamos lá Bora de louvor agora Tem louvor aí Valir Vem Vem Rude cruz Se herejim Dela o dia fugir Como emblema De vergonha de vergonha e dor Mas eu amo essa cruz Mas eu amo essa cruz Proclamar Levaré eu também minha cruz E eu amo essa cruz Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo veio me buscar E com ele no lar Uma parte na glória e de ter Sim Eu amo a mensagem da cruz De morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz De morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz E por uma coroa trocar Quando eu chegar ao lindo céu Eu amo um dia Eu hei de ver primeiro meu Senhor Eu hei de ouvir a santa melodia Que lá está cantando em seu louvor Então serei feliz entre os premidos E lhes direi do meu prazer sem fim Porque no céu não haverá gemidos E o céu será de glórias para mim No lindo céu existe mais encanto Que nos vergens do mundo em plena luz E entoarei ali o hino santo De exaltação ao nome de Jesus Então terei prazer mais que inaudito Ao contemplar as multidões sem fim Porque no céu meu nome está escrito E o céu será de glórias para mim No lindo céu No lindo céu verei os meus amigos E meus irmãos E meus irmãos Eu vei de ver também Sem mais temer Tristezas e perigos Eu estarei Feliz no mundo além Então serei Então serei O santo rei de mim E viverei Pra sempre ali sem fim Porque no céu O gozo é permanente E o céu será De glórias para mim De glórias para mim Com sono não é brincadeira não viu Vai ficar, vai correr Não sou homem de correr assim fácil não É não Verdade Verdade É muita lasqueira não Irmão Melissa Irmão Melissa aqui Como é? É muita lasqueira minha Irmão crente Tem crente que é cara fechada Que é cara dura Porque a santidade dele Ele entende que ser santo É ser a cara fechada É não dar um sorriso É não falar com as pessoas Senão ele vai se contaminar Mas na santidade Não é isso não Mas nós vamos meditar na palavra Em Romanos capítulo 6 Mas eu amo esse hino da harpa 131 que diz assim Só em ti Só em ti meu Senhor Eu desejo estar E também receber tua luz De valor em valor Só por ti avançar Ó me traz junto a ti meu Jesus Eu desejo Eu desejo Ó Deus Em Jesus Em Jesus Habitar Pois Minha alma Suspira Por ti De valor em valor E na fé Aumentar Para que Para que Vejam Cristo Em Mim Aleluia 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 Meus amados irmãos Vamos rapidinho Sem delongas né Pessoal quando tem uma fala Sem delongas Sem delongas Eu não sei falar não Mas sem demora Eu também não sei não Romanos capítulo 6 Versículo 6 Vamos ler alguns versículos aqui ó Sabendo isto que o nosso velho homem Foi com ele crucificado Para que o corpo do pecado Seja desfeito Afim de que não sirvamos mais ao pecado Porque aquele que está morto Está justificado do pecado O 11 Assim também Vós consideráveis como mortos Para o pecado Mas vivos para Deus em Cristo Nosso Senhor Não reino portanto O pecado em vosso corpo Mortal Para que o obedecer Em suas concupiscências Nem tão pouco apresentei Os vossos membros Ao pecado Por instrumento De iniquidade Mas apresentai-vos a Deus Como vivos Dentre os mortos E os vossos membros A Deus Como instrumentos De justiça Porque o pecado Não terá domínio Sobre vós Pois não estáis debaixo Da lei Mas estáis debaixo Da graça Aí ele diz aqui Mas agora Libertados do pecado 32 E feitos servos De Deus Tende o vosso fruto Para a santificação E por fim a vida eterna Porque o salário Do pecado É a morte Mas o dom Gratuito de Deus É a vida eterna Em Cristo Jesus 74 crente Rapaz eu acho que eles Não chegam assim não Mas olha irmão Sabendo isso Que o nosso velho homem Foi crucificado E quando eu chegava E quando eu chegava Eu vou receber Sabendo Sabendo isso Que o nosso velho homem Foi com ele crucificado Para que o corpo do pecado Seja desfeito A fim de que não se vamos mais ao pecado Há um objetivo Não foi por acaso Assim como Cristo Pagou um preço Nós também Temos um preço a pagar Eu tenho dito irmão Olha Sim só lembrando um pouquinho Aqui amanhã O mundo comemora O dia das mães Não deixe que a sua mãe Seja semelhante A mãe do mundo Que ela só existe Uma vez no ano Que ela só é especial Uma vez no ano Devalou a sua mãe Todo dia Todo dia é especial Ter uma mãe do lado Ter uma mãe por perto Só quem sabe O que é não ter mãe É aquele que já perdeu a sua É no dia das mães Não irmão Todo dia Eu sinto falta da minha mãe Eu sinto falta Porque Ela não era especial Para mim só dia Segundo domingo de maio Não Ela era especial Todo santo dia Então ame sua mãe Só amanhã não Porque tem gente Que ama amanhã Segunda-feira Ela já não é mais mãe Já dá as patadas Na mãe Já quer dar ordem Na mãe Então Tenha cuidado É isso que eu Que eu brigo É que a igreja copia As coisas do mundo E o cliente Acaba entrando No foco também Que a sua mãe Não seja mãe Só amanhã Mas ela seja mãe Todo santo dia Será que existe dia santo Dia é o dia pecador Irmão Quem tem que ser santo Somos nós O dia não se santifica Nem se Nem fica pecador O dia O dia é o dia Quem peca Somos nós Aí eu vi um Um triste Mãe Jeová Com um ditado assim Será que a terra Vai sobreviver A terra A terra não vai morrer Quem morre somos nós É carnalidade Tudo pra eles é É o material Então Sabendo isso que O nosso velho homem Foi com ele crucificado Pra que? Qual era o objetivo? Para que o corpo do pecado Seja desfeito Afim de que não sirvamos Afim a um Um objetivo A um propósito Afim que mais Esse corpo Mas não sirvamos mais Ao pecado Porque aquele que está morto Está justificado Do pecado Morto não peca Então se eu Estou morto para o pecado Vivo Estou para Deus Eu procuro Andar com Deus Todo dia irmão Somos tentados Todo dia O capeta Oferece um prato Assim para a gente comer Mas Não é Deus que vai rejeitar É você Que tem que rejeitar Está Na nossa eminência No nosso poder Dizer sim ou não O capeta Ele não obriga você Mas ele oferece E aí ele vai No seu ponto fraco Qual é o seu ponto fraco? Diga para ninguém não Ó Jesus Me ajuda aqui Que aqui Tu sabe Eu preciso Vigiar Eu preciso Colocar o anjo Na porta E o capeta Sabe qual é o seu ponto fraco Então ele Tenta todo Irmão Ele só tenta Aquele que está em pé Para derrubar Quem está caído Não é Não Ele está nem aí com quem está caído Mas aquele que procura Por andar na presença de Deus Ele está sempre querendo derrubar Porque aquele que está morto Está justificado do pecado Assim também Olha Assim também Vós Considerai-vos como morto Eu preciso Não somente De me considerar Como morto Mas Morto para quem? Morto para tudo aquilo que não presta Morto para o pecado É eu que tenho que me considerar E viver como se estivesse morto Para os rudimentos do mundo Para o sistema diabólico Que o mundo tem aí irmão Alguém dizendo por aí Que Deus está castigando O Rio Grande do Sul Porque é um Um estado Idólatra Irmão Não é só o Rio Grande do Sul Não É todo o Brasil O nosso Brasil É um Um país Idólatra Se dá sim Ele teria que castigar Ceará Bahia Maranhão Não fale Bobagem não Isso ali Além da chuva Tem a irresponsabilidade do homem Mas também Entendo uma coisa Eu já preguei aqui A Bíblia diz que O que sucede ao ímpio Sucede ao justo As catástrofes As pandemias As desgraças Atingem todos Só que no justo Nada disso atinge a sua alma Pode atingir a matéria Irmão a matéria Vai se acabar Mas não deixe que atinja a sua alma Se você perder tudo na sua vida Menos a fé Você não perdeu nada Mas se você perdeu a fé Você é um desgraçado Você é um lascado Assim também Vós consideráveis como mortos Para o pecado Para o pecado Para o pecado Mas vivos para Deus Em Cristo Nosso Senhor Vivo para Deus Buscando como agradar Em toda maneira de viver Apresentando a Ele O corpo Em sacrifício vivo Agradável Que é o vosso culto racional Triste de pecador De pregadores Que para ele ouvir Um glória a Deus Tem que estar pedindo Para ele ouvir Um aplauso Tem que estar pedindo Para mim Eu sinto uma tristeza De um pregador desse Que precisa estar pedindo Porque se ele se colocasse Na mão de Deus E Deus usasse ele A igreja pegava fogo Deixa Deus te usar Assim vós Olha aí irmão Vivos para Deus Em Cristo Nosso Senhor Não reine Olha aquele desejo Desgraçado Está reinando A velha natureza Ela fica reinando Mas você tem o domínio Você tem nas suas mãos O poder de dizer não Ao desejo Não deixa reinar Faz o contrário Permita que Cristo Reine na tua vida Que o Espírito Santo Direcione a tua vida Ele não vai direcionar Forçado Ele não é obrigado A direcionar a sua vida Você tem que permitir Isso é uma condição Andando em Espírito O Espírito Santo Certamente nos direcionará A fazer aquilo que agrada a Deus Deus Não reine Portanto o pecado Em vosso Corpo mortal Não reine Não deixe Não permita Não dê brecha Não aceite Irmão Entenda uma coisa O pecado É momento Alguns minutos Depois é só tristeza É angústia Na alma Então não permita Não reine Ele está dizendo aqui Não deixe Não permita Que aquilo que desagrada a Deus Reine na tua vida Mas dá lugar ao Espírito Santo Dá lugar à palavra Andando na palavra Viva a palavra Porque você vai ter Força para dizer não A toda tentação Não é pecado ser tentado O próprio Jesus foi tentado Mas o pecado é ceder É a tentação Não reine portanto o pecado Em vosso corpo mortal Para lhe obedecer Em suas concupiscências Nem tão pouco Apresente o teu corpo Ao pecado Não apresente Apresenta a Cristo Faz o inverso Nem tão pouco Apresentei os vossos membros Ao pecado Por instrumento de iniquidade Mas apresentai-vos a Deus Como instrumento de justiça Canta bem, toca bem, prega bem Apresenta a tua vida Como sacrifício E olha irmão Que é um sacrifício Gratificante Quando a gente sacrifica A nossa vida Em santidade Para agradar a Deus O nosso culto é recebido De qualquer jeito Ele não recebe Culto não é duas horas na igreja Culto é a vida no altar Para que ele suba Como um cheiro suave As narinas de Deus E ele venha se agradar Da nossa adoração Onde é que eu tenho que adorar Lá na igreja Duas horas não É onde você estiver Apresenta Portanto Nem tão pouco apresentei os vossos membros ao pecado Por instrumento de iniquidade Mas apresentai-vos a Deus Irmão Aqui é conselhos Para o bem da tua alma Aqui são conselhos Que faz bem a tua alma Embora no momento Parece ser difícil Mas não é difícil Quando se anda na palavra Andai em espírito E não fareis Irmão É andar em espírito É procurar andar em espírito E não fareis a vontade da carne Aí nós vamos para cá Mas agora libertados do pecado Irmão você foi liberto Não torne novamente escravo Paulo diz assim Não useis a vossa liberdade para vos tornar novamente escravo Agora Libertados do pecado E feitos Não Você não foi só liberto não Você foi feito servo De Deus Somos servos de Deus Então precisamos Andar Sabendo que ele está nos olhando a todo instante Tende o vosso fruto para a santa Não é para qualquer coisa não é É para a santificação Buscar e a paz com todos E a santificação Sem a qual Pastor, cantor, pregador Ninguém Verá o Senhor Porque o salário do pecado É a morte irmão Paulo está falando aqui o que está escrito lá em Gênesis Adão no dia que tu comer tu vai pecar Ou no dia que tu pecar tu vai morrer Invertir o negócio aqui Paulo não está falando novamente de morte física não Pelo amor de Deus entenda Porque o salário do pecado é a morte Está falando de morte espiritual E mais na frinha Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna Vida eterna não é vida aqui Essa matéria não é eterna Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna Por Cristo Jesus Nosso Senhor Vida eterna Amém Eita Louvado seja Deus Vida eterna Vida eterna Vida eterna Olha É O destino de todo ser humano É ela chegar E Ou para um lado Ou para o outro Ela vai continuar sendo eterna Ou vai para o lado do bem Morar com Cristo Ou vai sofrer do outro lado O ímpio irmão O ímpio ele tem uma vida eterna Só que ele não vai Porque morreu A carcaça vai para o cemitério Mas a alma dele vai Só tem dois destinos Céu e inferno Entenda? Então nós temos a vida eterna Em Cristo Jesus O ímpio tem a vida eterna No capeta Olha se você for nos bares da vida aqui Tá lá Curtindo a vida Mas são religiosos Mas não vai para o céu Destino é o inferno É Acontece também irmãos Que Se você for nos bares da vida aí Em qualquer lugar que você for Você vai encontrar desviado O desviado ele sabe que está ali E reconhece o seu erro Se ele morrer naquela prática ali Ele vai saber para onde Para o caminho que ele está escolhendo Mas existe aí Uma classe de gente De pessoas De seres humanos Que eles não Tem a menor ideia Não tem a menor vontade O maior desejo de aprender Nada da palavra de Deus São totalmente céticos Céticos Homens É Principalmente homens de posses Homens intelectuais Que eles chegam a dizer o seguinte Ó Meu Deus É da porta Da minha entrada da casa Na frente E as portas do fundo Pra mim Pouco importa o negócio de Deus Morreu Se acabou E acabou Uma matéria que vai pro chão E acabou E morreu Pra ele Não tem Nem vida eterna Com Cristo Nem sem Cristo Porque Não é do interesse dele Ele A letra matou ele O apóstolo São Paulo já fala A letra mata meu filho Só quem vivifica É o espírito Então Nós somos Felizados Porque Nós conhecemos A palavra de Deus Escolhemos um caminho Para seguir Independente De quem quiser Tomar a decisão Que ele achar melhor Até por conta disso É que tem o livre Arbítrio Então é isso O povo aqui A gente olha aqui Para os comentários Os irmãos estão tudo Agradecendo a Deus Louvando a Deus Pela palavra Pela mensagem Maravilha Benção de Deus Eu só estou com pena É porque Tem muitos louvores aí Não tem Abadias Tem sim Inclusive o louvor Do Gersoni aí Que o irmão Ivanil pediu Tá aqui Tá aqui no celular E esse louvor É muito bonito Muito lindo Muito lindo Ele pediu ontem Pede hoje Talvez peça amanhã É... Mas aí é o seguinte Aquela minha orientação Que não anda quase nada Mas só faz som do avador Por aqui vou encerrando A minha comparação Dedicando nesses versos Todos vão me dar razão Tô seguindo a minha linha Pra chegar na estação Jesus Cristo é o maquinista E não perde a direção Eita Muito bem Muito bem E aí o mouse aí Que eu vou... Vai pra onde? Tem uma unha aqui que o irmão tá pedindo E eu ainda não botei ainda Botei Ok, que maravilha rapaz Qual é o louvor? Você lembra? Você lembra? Chaga Sobrinho? Cícero Nogueira Vai lá Ok, vamos aqui ouvir agora Cícero Nogueira Uma pedrinha branca Uma pedrinha branca Eu lá receberei O nome que eu tenho nela Eu ainda não sei Mas quando eu chegar lá Eu vou receber Então meu novo nome Eu hei de saber E quando eu chegar lá Eu vou receber Então meu novo nome Eu hei de saber Eu andava neste mundo De pecado e dor Nas mãos do inimigo Jesus me salvou Comprou-me com seu sangue Que na cruz verteu E no livro da vida O meu nome escreveu Comprou-me com seu sangue Que na cruz verteu E no livro da vida Meu nome escreveu Uma pedrinha branca Eu lá receberei O nome que eu tenho nela Eu ainda não sei Mas quando eu chegar lá Eu vou receber Então meu novo nome Eu hei de saber E quando eu chegar lá Eu vou receber Então meu novo nome Eu hei de saber Sai desta escuridão E venha para a luz Aceita o evangelho Do Salvador Jesus Aceita hoje mesmo E terá lugar Então meu novo nome Jesus te dará Aceita hoje mesmo E terá lugar Então meu novo nome Jesus te dará Uma pedrinha branca Eu lá receberei Eu lá receberei O nome que eu tenho nela Eu ainda não sei Mas quando eu chegar lá Eu vou receber Então meu novo nome Então meu novo nome Eu hei de saber E quando eu chegar lá Eu vou receber Então meu novo nome Eu hei de saber Jesus Jesus foi para o céu Foi preparar lugar Ele prometeu Que venha nos buscar Nele eu confio E posso confiar Que em as suas promessas Ele não tardará Nele eu confio E posso confiar Pois as suas promessas Ele não tardará Uma pedrinha branca Eu lá receberei O nome que eu tenho nela Eu ainda não sei Mas quando eu chegar lá Eu vou receber Então meu novo nome Eu hei de saber E quando eu chegar lá Eu vou receber Então meu novo nome Eu hei de saber Ok, 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 ok Olha, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Nós temos aqui uma canção aqui do nosso irmão Roberto A gente vai já ouvir Mas lembram pra vocês que eu falei de uma reportagem Ela é muito rápida Mas deixa eu Eu dividir com vocês essa reportagem Porque ela é muito importante pra mim Até porque meu pai vai fazer 90 anos E ele teve doentinho agora Há um mês passado E eu tinha feito uma foto do tamanho dele Grande Pra celebrar exatamente os 90 anos de vida do meu pai E pois não é que hoje eu tive a felicidade de recebê-lo aqui no museu Fiquei muito feliz Fiquei muito alegre Porque Deus restituiu a saúde do meu pai E é bem rapidinho Vocês vão ver aqui E eu volto já já Pra atender o louvor do irmão Paulo E o de vocês também Ok É esse aqui Deixa eu soltar aqui pra vocês Olha aí . É esse aqui Que eu tenho São feridas Que já cicatrizaram São apenas Recordações São apenas Recordações Eu sozinho Procurava Um amigo Que pudesse me entender E aos problemas Que eram tantos Uma solução Quantas vezes Em meu leito Mestre Alfredo vai fazer agora Diz ele que é 96 Eu acho que é 90 Mas ele diz que é 96 Não, mas como é que o senhor chegou a 96? Cadê? Vamos pai, vamos, vamos Mas rapaz O cara está enrolando o senhor Bora, vê aí Eu estou com a escola no carro Seu fechou, tá bom? Ah, o senhor não mudou lá no carro Rapaz, esse é o senhor Quem é que ele ficava ali, pai? Quem é? Quem é que ele ficava? Bonito Bonito, pai Quem é? Bonito, né? Bonito, é? Bonito, né? É não, é? É Fala, meu pai do céu Fizeram uma cópia, foi? E tem essa cópia ali Do mesmo tamanho, hein? Do mesmo tamanho Do mesmo jeito Óculos de óculos Ele é danado, não é, pai? Rapaz, mas cara Que é a parada mesmo É não, pai É, ó É Ó, o seu rosto não está parecido, não Acho que o senhor está errado Não, porque eu estou mais gordo O senhor quer tirar uma foto com ele? Quer? Mentira 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 Fica aqui do lado dele, aqui Para o senhor tirar uma foto com ele Mentira Fica aqui, fica aqui com o outro lado Fica, rapaz O homem ficou velho, ó O homem ficou velho, rapaz Não pega dele não Que ele ainda está Ainda está morno ainda Tirei a foto aí Deixa eu tirar a foto aí Ih, rapaz Mas não parece nada Não parece nada Ó, é um Alfredo É um Alfredo rei Um Alfredo novo E um mais novo ainda E um mais novo ainda Três Alfredos juntos É Ei, papai Aproveitando, papai Me diga uma coisa Como é que foi mesmo A sua oração Lá no pé do Lagedo Pedindo a Deus uma família, pai? Como é que foi? Você nem se lembra? Eu nem lembro até hoje Me lembra, pai? Conte aí um pouquinho Dessa história para mim Conte Conte aí Para me deixar registrado aqui Os seus bisnetos Eu levantei as mãos Meu Deus Meu pai Quem está no céu Meu salvador Jesus Cristo Filho de Deus Eu te peço Meu Deus, meu pai Que tu me deu Que tu me deu uma família real Eita, rapaz E ele deu uma família Não foi real, não Mas foi uma família grande Real, a minha família é real Real por que? Porque Os meus filhos São Foram Foram Vinte Dez Não, foram dez Dez e Deus Levou o dízimo Levou o dízimo Rapaz, o Alfredinho O Alfredo O Alfredo O Alfredo O Alfredo O Alfredo O Alfredo Vinha aqui no museu Rapaz Ó Eita Viu, pai? Ó Ó Ó Que eu achei do senhor Alfredo Pega aquele quadro ali Alfredo Que está o papai E o irmão Jonas Esse aí, Alfredo Não, esse Esse aí Esse aí Esse aí Esse aí Ele consegue enxergar Vê se tu vê o papai aí Ó Essa foto É o senhor O senhor está O senhor está Com o pastor Emiliano O senhor está Com o pastor Emiliano O irmão Jonas Tá aqui, ó Tá aqui o senhor Aqui, ó Lá no Itapajé, papai É o senhor Lá no Itapajé Por isso é que o senhor É pioneiro, ó Entendeu? O senhor O irmão Jonas O pastor Emiliano É É O pastor Emiliano Sabe que ano Foi essa foto aí, papai? 64 Nos 50 anos Da Assembleia de Deus Aqui no Ceará Meu pai não tinha nascido Ainda não, pai Eu não tinha nascido Eu, eu Eu não tinha nascido É Graças a Deus, meu pai Graças a Deus Ainda hoje Levanto as mãos do céu Eu não tinha nascido Eu não tinha nascido Eu não tinha nascido Pois é Aqui tem documento também Do que vocês fizeram Um abaixo assinado Lá no Curu Aí tem a assinatura do senhor Assinatura do pastor Pinheiro Assinatura daqueles obreiros Que o senhor conheceu Da sua época Lá no Curu Todos eles assinaram Esse documento Eu estou com ele aí também Meu pai também É Era muito trabalho Para sustentar nove meninos Eu trabalhava Já Diz que Deus cuidou de mim E da hora eu tenho saúde É a solução da vida Não, o senhor O senhor é um Se vira um instinto Direto Diz que Deus cuidou de mim Por quê? Eu obedici a ele Eu guardei a palavra Diz que Deus cuidou de mim Diz que Deus cuidou de mim Gente, só completando aqui Que estava sem som Obrigado aí, Neurisnato Valeu, valeu Só concluindo aqui O que eu estava falando E vocês não me ouviram É que O meu pai Ele é um exemplo Tanto ele Quanto a minha mãe Eles Nos deram Um legado Muito grande Que foi um exemplo O maior legado Que eu tenho nessa vida Foi trazido por eles O exemplo Que eles Desempenharam Como Pais De dez filhos Um faleceu Que foi a primeira Minha irmãzinha Que eu não conheci E nós chegamos Até aqui E trazer o meu pai Com essa idade Já há noventa anos E ele ver Tudo isso aí Que a gente Levantou Dentro da história Isso Deixa o coração dele Muito alegre Muito feliz Ele Aquele momento Que eu perguntei Para ele Se ainda ele Se lembrava Da oração Que ele Fazia Em um Lagedo Na cidade De Pentecostes Onde ele Nasceu Foi exatamente A oração De um Adolescente De dezessete Anos Que ainda Era jovem Não era casado Vivia Na agricultura E ele Creu na igreja Presbiteriana Independente E ele ia Para esse Lagedo Exatamente Para orar A Deus E foi nesse Lagedo Em oração Sozinho Ele Deus E a natureza Que ele Que ele pediu A Deus Que desse Para ele Uma família Que essa família Fosse maravilhosa E que representasse Bem o evangelho E para a glória De Deus A família Do meu pai Meu pai Creu Com dezessete Anos Ele se casou Com a minha mãe A minha mãe Já nasceu Na fé Minha mãe Também vai fazer Noventa anos Agora em janeiro E a minha mãe Nasceu na fé A gente vem De uma família Cem por cento Cristã E os nove Filhos Todos Crescidos Criados No evangelho Então Foi um grande Legado Que a nossa Família Absorveu Do ensinamento Dele Não sei se Deus vai nos Dar ele No centenário Não sei Mas eu já Fico muito feliz Em ter tido O privilégio De fazer Essa homenagem Para ele Nos noventa anos Tá certo? Então Muito obrigado Pela paciência Tomei alguns Segundos a mais De vocês Mas Eu sei que vocês Também me compreendem Até porque É um momento Muito importante Para nós Tá certo? São noventa anos De existência E Que eu tive A felicidade De poder fazer Esta Singela Homenagem Ao nosso irmão Alfredo Gregório De Souza Ok Então Deixa eu tirar as imagens Vamos voltar Vamos voltar Ao normal Né? Ao nosso normal Que é a nossa Programação Obrigado Viu gente? Obrigado Ok Então agora A gente vai ouvir A canção Do nosso irmão Roberto Tá certo? Irmão Roberto Deixa eu dar voz Aqui Deixa eu dar voz Alguém escreveu Alguma coisa aqui Que é importante Também A gente Dar voz Né? É O Neurisnat Diz assim O meu pai É Com homenagem De áudio Ah ele Toto homenageou Também né? O Meu caro Neurisnat Pois é Glória a Deus É um grande legado Mesmo Irmão Tá certo Obrigado Irmão Darcilene Veloso Muita linda homenagem Obrigado também Eu não ia deixar o vídeo todo Que ia tomar o tempo do louvor Né? Mas deu tempo Vocês verem aí Muita coisa bacana Agora Voltou o som Tá certo Era aquele É porque São os comandos aqui Que a gente esquece Isso mesmo Ok Obrigado Por lembrar Tá bom Então a gente vai ouvir O louvor do irmão Roberto E E é isso Muito obrigado aí Pela Pela presença Olha aí O Agel O Agel Pensei de ser uma surpresa Para o Agel Mas o Agel Eu acho que foi dormir Adormeceu E perdeu aí A homenagem Né? Porque se ele tivesse Se ele tivesse vendo Ele teria interagido aqui Né? Mas quem sabe Ele venha interagir ainda Para mim Para mim Não Não está certo No que estou falando aqui Vamos lá Ouvir O irmão Roberto Deixa eu pegar aqui O seu louvor Meu irmão E vamos ouvir O louvor do irmão Roberto Tá aqui O irmão Roberto A gente vai ouvir agora O louvor que ele pediu Ereni Miranda Além das fronteiras O Abadias parece que baixou Além das fronteiras É isso aqui Bora lá Além das fronteiras Sei que levaremos A mensagem santa Que de Deus trazemos Por onde passarmos Nós iremos ver Grandes maravilhas Jesus operar Pelo seu poder Moços vão andar Cegos irão ver Os mudos falarem É somente crer Os desenganados Saúde terão E as almas perdidas E oprimidas Terão salvação Somos mensageiros Por Deus enviado Para a obra Para a obra santa Para a obra santa Fomos consagrados E as almas perdidas E as almas perdidas E oprimidas Terão salvação Ok Ok, ok, ok Tá aí, irmão Roberto Vamos ouvir agora Mateus e Ensen Irmãs Fala Que louvor lindo, hein? Que lindeza de louvor Meus amados irmãos Deixa eu falar uma coisa Para vocês Estamos aqui agora Com Estamos com 78 Crentes, né? Baixou para 75 Não, 76 Eu coloquei aí O link E E fixei Aí na tela Para vocês Eu queria pedir Aos meus amigos aí Que Em homenagem A A ele Ao nosso Ao nosso Aniversariante De 90 Anos Se Se você Quiser Deixar Uma mensagem Você Pode até Sair do programa Agora E ir lá E deixar Uma mensagem Que Eu ficarei Muito agradecido Tá certo? Deixe uma mensagem Lá Se você gostou Se não gostou Deixa o like Lá E fazendo assim A gente vai Levar mais adiante Essa homenagem Que a gente fez Ao irmão Alfredo Gregório Tá bom? Vamos ouvir agora Chaga e Sobrinho Depois da Muralha Vamos lá De louvor Nunca vi um crente Esmorecer Deus estando Ao seu lado Uma condenação Terá Um alguém Que ele Perdoa Nunca vi demônio Suportar Quando a glória De Deus Nasce Crente Ela vai Ela vai ter Que cair Com você Estão milhares De anjos Essa guerra Você não vai perder A muralha Hoje vai desamar Hoje você Vai vencer A vitória está depois da muralha Acredite você vai conseguir Se o poder de Deus E Deus está com você Ela vai ter que cair Você não pode desistir Você não pode desistir Que o que A vinda do papai aqui Para nós Se torna Um momento Histórico Histórico Porque nós Registramos Tudo aquilo que Acontece na nossa vida E que nós Deixamos Um registro Isso aí Se torna História Lá na frente Lá na frente Vai ser uma história Por quê? Porque ficou escrito Porque ficou registrado Então esse registro É muito precioso Ok? Então Muito obrigado Vocês que Deixaram aí Esse registro Ó Quem deu os parabéns Aqui do papai Foi a Darcilene Veloso Ela falou Parabéns Deus abençoe sempre Muito obrigado Irmã Darcilene Olha aí Até a minha Manavela Já vi o vídeo Aí Meu Deus do céu A Laélia A Laélia não A Lélia A Lélia Já viu aqui A Lélia A minha irmã Eu acho que A minha irmã A quinta Eu acho que A quinta Da 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 fornada Ela é a quinta Ela dizia Que lindo papai Parabéns pelos seus 90 anos Essa família Maravilhosa Que você tem Que você ganhou Ela de joelhos No serrote Do giló Pois é É um prazer Pertescer a essa família Ok Olha aí Minha irmã Já também Deixou a mensagem Dela A irmã Rízia Ferreira Diz parabéns Para seu papai Obrigado Irmã Rízia O seu carinho Eu sei que é verdadeiro Obrigado A Darcilene Ainda Falou ainda Mais um pouquinho Me emocionei Até Olha aí Que maravilha Se ela se emocionou A nossa história Deve ter Um pouquinho De Semelhança A história Dela A história Dela Também Deve ser Semelhante Um pouquinho Aqui também A Leny Abreu Peça em Ceará Família Castro Mora no meu coração Faz parte dela Faz parte dela Você faz parte dela Família linda e abençoada Por Deus Ok Ok A Leny Abreu Ela é casada Com o meu primo Que O meu primo É filho Do Manuel de Castro Manuel de Castro É irmão Da minha mãe Eram dois homens Manuel de Castro E Francisco de Castro E o Manuel de Castro É pai de Acho que com cinco filhos Não sei a quantidade certa Viu Zé Dequias Mas Muito obrigado Viu Minha cara Irmã Leny Abreu De todos os dias Aqui no Tempo de Recordar Também Mandou os parabéns Aí A Maria Da Conceição Ok Uma Maria da Conceição Diz Parabéns para este pioneiro É muitos anos de vida O Senhor Continue abençoando Obrigado Minha irmã Obrigado O Marcos Gilberto Queiroz Também deixou Grande homenagem Obrigado também Meu irmão Na verdade É um privilégio Para nós Tá certo É A Val Divino É Bento Ok Bento Bertolino Ah é Bento Bertolino Ou é tão Bento Lindo Diz assim Parabéns para o pioneiro Deus abençoe Essa família É bênção Tive a honra de conhecer E ter como Deve ser pai espiritual A santa mulher de Deus A Irmã Osana de Castro Ó Osana de Castro Esposa do Pastor Mamed A irmã Osana É prima Legítima Da mamãe Ela É filha De Abraão De Castro Abraão de Castro Era o esposo dela O Abraão de Castro É irmão do meu avô Cândido de Castro Então Nós somos a mesma família Ok Obrigado Viu Valdivino E também A irmã Eudilene Melo Irmã Eudilene Melo Também Deixou aqui Sua mensagem Que lindo Obrigado Irmã Eudilene Irmã Eudilene Também É Pioneira Pioneira Filha de um pastor Muito conhecido Aqui no estado Do Ceará E a sua mamãe Ainda está Entre nós A nossa irmã Emília Inclusive Eu até convoco A Eudilene Para que a gente Também faça Uma homenagem Aqui no museu Da nossa irmã Emília A irmã Emília Também precisa Vir aqui Eu quero conclamar Quem mora Aqui no Ceará Que tem mais facilidade Traga o seu O seu O seu pai A sua mãe O seu tio Para a gente Para fazer a homenagem Aqui Venha com ele Traga três ou quatro Filhos E a gente faz A homenagem Aqui Para ficar Uma homenagem Bem bacana E a irmã Eudilene Com certeza Deve trazer A irmã Emília Vem também O Abdenes Os filhos Acompanharem Para fazer Essa linda Homenagem Também Aqui no museu Até porque O pastor Cesário Tem muita coisa Dele aqui No museu Tá bom Então Gente Vamos ouvir A última canção E Eu quero Continuar pedindo Quem quiser Deixar uma mensagem Vamos lá Tá bom A última canção É essa Deixa eu abrir aqui É com Um álbum Desconhecido Mulheres Com Mara Dalila É isso? Vamos lá Mara Dalila E gente Vamos então Encerrar aqui Olha o nosso Querido Cantor Silvio Atila Não sei se ele Tá aqui na Escuta do culto Mas ele Também Deixou aqui Uma belíssima Mensagem Aqui pra gente Muito obrigado Meu querido Obrigado mesmo Pelo carinho Pela atenção Tá bom Nosso evangelista Silvio Atila Ele disse Que maravilha Coisa linda Deus abençoe Parabéns Salmo 128 Se cumprindo É verdade Meu irmão Obrigado Viu Que Deus abençoe Ei pequena Faça isso não Pequena Vamos orar E Nós vamos Vai ficar Pra segunda-feira O que vai ficar Pra segunda-feira Deus vai dar Ok Obrigado Irmão Ivanilson Irmão Roberto Parabéns ao seu pai Ele tá forte Ok Obrigado Carlos Carneiro Um abraço Aí meu irmão Edivaldo Alves Também Muito obrigado Neurisnato Além do hino Que envi Ah Deixa eu ver aqui Neurisnato 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 Meu Deus do céu Que hino foi Neurisnato Que tu me enviou Neurisnato Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Olha aí rapaz Ah o pastor O nosso querido Silvio Átila Também me mandou um vídeo Amanhã a gente vai ver Esse vídeo Viu Meu caro Eu vou colocar Aqui no ar Pra ir A gente vai falar Um pouquinho aí Do vídeo Tá certo Meu irmão Ah esse aqui Rosto de Cristo É isso Neurisnato O que é que Neurisnato falou aqui Irmão Quando eu ia sair Rode o hino Que eu enviei Pra ti O hino da Rosto de Cristo Com a Elian Custódio Tá na versão Original Ou seja Na rotação Correta Agora há pouco Eu ouvi Foi com duas Rotações Onde foi que eu ouvi O meu pai O que eu escrevi Eu disse que O meu A minha mensagem É com áudio Além do hino da Elian Custódio Rosto de Cristo A versão Original Ok Ok Neurisnato O que é que eu Coloque agora Neurisnato O que é que eu Coloque agora Neurisnato Que versão Linda Neurisnato Gostei hein Muito bacana Viu Bacana demais Gostei Gostei Valeu a pena Viu Vamos orar Vamos orar E agradecer ao senhor Amanhã Estaremos aqui de novo Se Deus Quiser Em mais um culto Do tempo De recordar Então Vamos deixar louvores Até meia noite Ainda para vocês Tá bom Ok Querido Deus E eterno Pai Muito obrigado Senhor Por esse momento Maravilhoso E feliz Que tu nos deste Quando tivemos aqui A realização De mais um culto Maravilhoso Essa homenagem Maravilhosa Que fizemos aqui Para o irmão Alfredo Obrigado por tudo Senhor Tu és maravilhoso Tu és uma bênção Para todos nós Para nossa família Tu és uma bênção Para todos aqueles Que confiam E creio Na tua palavra Obrigado senhor Tu nos guardaste Mais um dia E queremos te agradecer Porque estamos sendo Guardados por ti A cada dia A tua palavra diz Que basta O mal A cada dia A gente espera O mal Mas para aqueles Que estão em Cristo Jesus Nós temos o livramento Da parte de Deus E ele cuida muito bem Obrigado por tudo Eu quero te agradecer Em nome de Jesus Amém E amém Vamos A bênção apostólica E vou deixar louvores Até meia noite Para vocês Combinado Então Deixa eu pegar aqui A bênção apostólica E que bênção E que maravilha Ter vocês aqui Do meu lado Obrigado por tudo Em nome de Jesus A bênção de nosso Deus e Pai A graça e a paz De nosso Senhor Jesus Cristo E os doces consolo Do Espírito Santo Seja com todo o povo de Deus E com todos os ouvintes Me alegrei Me alegrei quando disseram Vamos à casa do Senhor Toda tristeza e preocupação Mal milharam Fosse crescer Que um grupo tão Que um grupo tão minguado Fosse crescer Fosse crescer Se eu pudesse tudo eu faria pra não ver o homem cruel te prender Canta, 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 ó passarinho O teu cantar O teu cantar nos traz inspiração Quando expulgo as tuas melodias Enche de bolsas Enche de bolso o meu coração O teu cantar tem doce harmonia Tem alegria, amor e perfeição Mas o homem cruel desconhece Cheio de maldade E foi na prisão Canta, canta, ó passarinho Que também contigo vou cantar Vamos unir as nossas melodias Para nosso Criador louvar Com o tom que Deus nos deu Vamos cantar para lhe enaltecer Pois enquanto aqui eu viver Ó passarinho Farei tudo pra te defender Irmão O apocalipse está se cumprindo Como predisse o apóstolo João O anticristo está chegando É um sinal da grande regulação Estamos no fim O caso é sério Maranata Isto é mistério 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 Maranata É um mistério 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 Os salvos compreendem Porque é mistério O mundo está em desespero Não tem acordo Não tem acordo nem a união É cumprimento Das escrituras Que haverá nação contra a nação É profecia E escrito está Em nova terra Iremos morar Iremos morar A qualquer hora Jesus lhe espero Maranata Maranata Isto é mistério 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 Maranata É um mistério 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 Os salvos compreendem Porque é mistério 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 Maranata É um mistério 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 Os salvos compreendem Porque é mistério 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 Os salvos compreendem Porque é mistério 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 Desperta O teu coração Desperta O teu coração Mesmo que se vem Por teu perdão Veja O que estás fazendo Ao rejeitar Um convite Eternal Vem Jesus te quer Vem Vem Hoje mesmo Amanhã Podes ficar Vem Ele te ama E te convida A morar Em cião Olhe Olhe Em teu coração Que Jesus Cristo é quem te dá libertação Não vá olhar atrás Fazendo assim, tu não chegarás jamais Vem, Jesus te quer Vem hoje mesmo, amanhã podes ficar Vem já, Ele te ama E te convida a morar em Sião A Rainha de Sabá Veio visitar o rei Salomão E ficou maravilhada ao ver na verdade a confirmação Como era sua casa e até o assentar com seus empregados A maneira que trajava e como se cortavam todos os seus criados Bendito seja o Senhor, meu Deus, que tem se agradado de Ti Bem-aventurado, oh, crente e zeloso que for sempre assim Na igreja do Senhor deve proceder-se assim também Devemos dar bom exemplo aos nossos amigos dia que vem Com muita reverência devemos ficar diante de Deus Pois pelo bom testemunho já teve alguém que se converteu Bendito seja o Senhor, meu Deus, que tem se agradado de Ti Bem-aventurado, oh, crente e zeloso que for sempre assim O Senhor, meu Deus, que tem se agradado de Ti Se a minha alma aflida está Sem forças pra vencer Sua presença a mim traz Paz e descanso ao meu ser Sinto a presença de Cristo Ele é o amigo real Quando estou aflito Cristo, ao meu lado está Cristo, vitória me dá aqui Ele me prometeu Seu grande amor Seu grande amor não me deixa Ele é fiel para mim Sinto a presença de Cristo Sinto a presença de Cristo Sinto a presença de Cristo Ele é o amigo real Quando estou aflito Quando estou aflito Cristo, ao meu lado está Cristo, ao meu lado está Eu não quero outro Deus pra mim Eu não quero outro Deus pra mim Eu vou conduzindo a minha cruz Neste mundo Neste mundo de tristeza então Se as tempestades Vem me assolar Vem me assolar No jardim vou buscar meu Senhor Ele ouve Ele ouve e vem me socorrer Com sua meiga voz de amor Me apacetando Me apacetando sempre a dizer Vem com ânimo Sou teu salvador Eu não quero outro Deus pra mim Só um Deus de poder louvarei Ele deu-me salvação sem fim Ele deu-me salvação sem fim Por isso eu não quero outro Deus pra mim Oh, amigo que vive enganado Neste mundo de tristeza então Cristo há muito tempo chamado Não rejei meu chamado de amor Em outros tempos Ele já está esperando Porém ele já o céu não te conduz Se te salva não tem onde pode